Bom, dentro aqui do projeto, então, eu posso, em qualquer dessas pastas, fazer um upload, importar um arquivo lá para dentro, posso anexar um arquivo qualquer, posso criar e excluir pastas dentro da minha estrutura, ok? Uma vez encerrado o projeto, eu posso fazer o envio da documentação final através dessa pastinha Relatório Final. Então, vou fazer o upload aqui na pasta Relatório Final da documentação final do meu projeto para encerrar o projeto. Então, a gente tem que enviar aqui cinco documentos básicos que são XML e PDF do Relatório Final, do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira e PDF de Medição e Verificação. Além disso, eu posso enviar também outros arquivos, porém, eles não têm uma formatação definida, tá? Então, eu vou enviar primeiro o XML do Relatório Final, vou anexar o arquivo aqui, ele vai validar tanto a nomenclatura do arquivo quanto o conteúdo, faço a importação e, em caso de algum erro, ele vai me informar que tem um erro na validação e vai me conceder um link para visualizar o log e ele vai me informar qual a inconsistência que eu tenho naquele arquivo. Uma violência inconsistência com o arquivo que eu enviei, né, o XML do Relatório Final, ele me indica o erro e aqui eu posso baixar o arquivo de log para visualizar qual foi esse erro. E aí, ele vai listar aqui para mim todos os erros encontrados, tá? Ele vai listar todos os erros encontrados ao longo de todo o documento, tá? Nesse caso, o meu documento só tinha um código de empresa cooperada em valido na linha 119, para me dizer, inclusive, qual é a linha que eu tenho que corrigir do XML. E aí, eu faço a correção, vou fazer um novo envio. E aí sim, o relatório final foi importado com sucesso. Ele me oferece o link para baixar o comprovante, tá? Eu vou parcelar. E aqui na minha pastinha já aparece o relatório final. Na linha do arquivo, isso vale para todos os arquivos, tá? A gente consegue ver um histórico de envios de cada documento. No caso, o próprio agente, né? A própria distribuidora que enviou o documento e a ANEL conseguem visualizar todas as versões já enviadas daquele documento, tá? Ele controla isso pelo nome do arquivo. Um usuário público ou de uma outra distribuidora, ele apenas vai ver a versão atual do documento. Então, aqui eu vou ter todas as versões enviadas e vou conseguir baixar cada uma delas, tá? Vamos fazer agora o envio da restante da documentação na pastinha relatório final. Então, lembra, a documentação final, ela tem que ser enviada sempre na pasta, tem que ser anexada na pasta relatório final. E agora eu vou enviar o XML do documento de auditoria contábil e financeira do projeto. Desonar o arquivo. E aí, mesma coisa, ele faz a validação do documento e importou com sucesso. Tá aqui o arquivo que eu acabei de enviar. Vamos continuar agora o PDF do relatório final. A gente envia. No caso do PDF, não há uma validação do conteúdo do arquivo, apenas do nome do arquivo. O PDF de auditoria contábil. E o último documento que a gente tem que enviar, que é o PDF de medição e verificação, relatório de MV. Ok? Então, enviei os cinco documentos obrigatórios. Eu posso enviar aqui para dentro do repositório todos os documentos que eu achar necessário, além desses. E aí, nesse momento, a gente já pode colocar o projeto para avaliação, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse link, solicitar a avaliação. E aí, ele pergunta se eu quero realmente solicitar a avaliação desse projeto. Eu digo que sim. E aí, o meu projeto passa para uma etapa de avaliação. Nesse momento, o repositório é fechado. Eu não consigo mais enviar nenhum documento. Tanto é que eu não tenho mais acesso aos links para envio de documentos, criar passos. Não consigo alterar nada aqui, até que a NEO faça a avaliação do projeto. Através do menu, menu comprovantes, aqui nesse link visualizar, você consegue acessar todos os comprovantes gerados em todas as submissões de arquivos feitos dentro do sistema. Isso garante a integridade da documentação enviada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.